É possível, como deputado estadual, a gente mudar isso? O que um deputado estadual faria para promover esse debate na escola? Então, primeiro eu acho que os mandatos, só de conseguir, porque são referências, eu falo assim, uma coisa é você falar sobre o assunto aqui, com a associação que vocês têm e tudo mais. Outra coisa é você ganhar uma voz de mandato, que a sua voz é muito mais amplificada. Então, só o fato dos mandatos levarem o debate, nós estamos fazendo a sociedade pensar. Porque eu acho que é isso que também tem que fazer os mandatos, não só fazer leis, mas fazer as pessoas refletirem, sair do senso comum e conseguir amadurecer as coisas. Isso, através dos recursos do mandato a gente consegue promover ações sociais e quanto mais mandatos, mais deputados a gente tiver lá dentro que defendem esse tema, mais a gente consegue aprovar uma lei que garanta isso. Isso, porque você consegue a princípio fazer audiências públicas, informativos, geralmente os mandatos, eles têm um canal do seu Facebook de abrangência que é grande, você consegue atingir muita gente para trazer para a discussão. Eu acho que isso é uma primeira coisa que eu acho importante, porque eu acho que a gente só muda as coisas a partir da mudança da cultura, das relações sociais. Depois disso é isso, aí ter força para realmente propor uma lei que mude. Então, pensar em alguma coisa mais formativa, uma disciplina, ou que nas disciplinas que nós já temos, por exemplo, que se discuta, por exemplo, a questão da maconha de uma maneira diferente. Não aquele negócio que vem da polícia militar, o herde que chega e fica falando, essa, 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 é ruim, não cheguei perto de traficante, não isso, aquilo. A gente viu que isso não funcionou, não é? Então, eu acho que você tem que ter uma educação mais universal. Tem um viés, Toninho, que a gente na Ganja Coletiva defende, na Cuca também a gente trabalha, que é a questão da redução de danos. Então, em vez dessa coisa proibitiva, de que ela vai te fazer mal, vai acabar com a sua vida, a gente fala, ó, drogas, tem coisas boas, tem perigos e danos que são causados. Como é que você usa de forma responsável, reduzindo os seus danos e aproveitando o máximo dos benefícios que qualquer droga, seja a maconha, a aspirina, o café, a cachaça, pode te oferecer? Eu sei que a cachaça me ofereceu já bons benefícios, mas eu preferi reduzir os danos dela e parei um tanto do quanto eu bebia, sabe? E aí E aí Tchau.